Cá está. Eu não sei porquê que não falaste deste combate, sem fim, mas... Por mim, por que é óbvio? Atenção que as imagens, aparecem ali imagens que são em câmara lenta, porque aquilo foi muito rápido. Só que as imagens dão em câmara lenta, porque nós fizemos aquilo muito rápido. E eu ainda estou machucado. Ainda está um bocadito, mas isto vai passar. Queremos agradecer, naturalmente, recorda-me só, estava um treinador... Pedro Barbosa. O Pedro Barbosa. Muito obrigado, Pedro Barbosa. E, naturalmente, que ao Boa Vista também, porque nos cedeu as instalações para este nosso combate. A família não fica preocupada com os combates do Nuno? Fica. Houve uma altura que toda a gente lá de casa desistiu de me acompanhar os combates. O pai e a mãe, a minha mulher, a Sofia aqui, eu mando um beijinho, os meus filhos. Eu não gosto de meter o meu filho mais pequenininho a combates, o mais crescido já está-se bem. Mas não gosto. Porque deixaram, porque era muito sofrimento para eles, então deixaram de acompanhar. Claro. Agora que tenho vindo... Mas cada vez que saia de casa para um combate, provavelmente seria uma grande preocupação para eles. Sempre à espera que tocasse o telefone a dizer que está tudo bem. Não. O boxe também... O boxe é dos desportos que mete menos gente no hospital. E ao mais as pessoas não têm essa ideia. Mas o boxe não... Eu sei que vocês dizem que isto é um desporto que não é violento. Não, porque, repara, se o soco acertar em condições, basta um para pôr-nos no chão. Mas o adversário dispara ali 50, 60 golpes. Ou é nas luvas, ou é na testa, ou... Em condições a sério, ele não acerta um. Porque se acertar um em condições, morreu o artista. E a família deixou de acompanhar porque era muito sofrimento. Mas agora, pá, pá, para esta parte, já me estão a acompanhar. Neste último já foram. No título do mundo está tudo confiante. E eu também preciso da ajuda deles. Em casa é um sofrimento. Esta semana é comer diferente de horas deles, porque a minha mulher é muito boa cozinheira. Então faz... Tem que se aguentar. Faz comidas maravilhosas, que se eu estiver a ver os outros a comer, vai a duas pratadas e vou fazer a categoria assim. Portanto, tem que ser horas diferente. Ela faz-me um peitinho de frango grelhado e eu vou ver a televisão para a sala. E recorte-se que é para não ver a mesa. Para não ver a mesa. Não posso estar à mesa. Estamos mesmo a concluir. Nuno, quero agradecer muito a presença, a disponibilidade também para aquela brincadeira. E acima de tudo, desejar-lhe muito boa sorte para o combate e, oxalá, possamos exibir um dia destes o título mundial também. Em meu nome, em meu nome, em nome do boxe português e em nome do Boa Vista Futebol Clube, eu quero agradecer muito ao Porto Canal e ao Ricardo Couto ao seu programa. Muito obrigado. Pelo apoio que têm dado à modalidade e ao Guerreiro do Norte. Damos sempre. E eu espero que numa próxima tenha a oportunidade de me pôr Q.O., tal como eu fiz com o Nuno. Muito obrigado. Vamos puxar a segunda parte. Olha, por falar em trocar os socos, ficou bem. Vamos fazer um filme. Este é um bom apresentar que me vou bater. Se forte, este é aquele Q.O. Queria mandar um grande abraço para a vila de Meux, do departamento 77, redor de Paris, onde existem milhares de portugueses. Olha, quando quiserem fazer o espetáculo comigo, digam que eu também vou a Paris e sou o mais barato. Isso é. Aliás... Não canto, mas é mais barato. Ficou o convite. O Ricardo apresenta, porque ele apresenta muitíssimo bem. Me engana que eu gosto. E vamos lá fazer. Ficamos. Fico muito satisfeito. Olha, poderiam ter dito isso. E apetece-te agora levar os produtores pelo país, continente e ilhas? Olha, e por que não estrangeiro? Estrangeiro ir à Broadway e dizer, olha, agora vamos ensinar como é que se faz isto. Ora, nem mais. Por acaso, há muitas versões, são muito diferentes. Há versões para todos os gostos. É, claro. Há umas muito mais e há a boa, que é a nossa. Exatamente. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito boa sorte para o combate. Já sabes que na próxima exibimos aqui o título mundial. Pode ser? Se Deus quiser. Vamos lá ver. Obrigado, Ricardo. Agora vamos ao braço de ferro. Não dá. Não sei o que me sinto.